Caralho, eu tô com 37% de vitória Vídeo tá pela cancinha, relaxa Caralho, 88 mano, 88 de arremesso Não tem como Tem escorrer, não tem outra alternativa não Não tem outra alternativa, Viano Mano, esse último arremesso ali, Viano Caralho, o bagulho roda a fã Não tem nem desculpa mais Não tem o que fazer não, o que eu vou falar, mano Para com essa porra aí, meu irmão Tirar o Jota dessa situação horrível que ele está vivendo Não, já deletei já, Viano Mentira Não, 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 não faz isso aí não Não, eu deletei, Viano Não tem condição Faz isso, Jota Isso que tá acontecendo aqui é palhaçada Você é mais do que isso, Jota Ah, eu tô cansado, velho Fugado os caras aí, os caras é BR, velho Mano, essa é literalmente a última chance que eu vou dar para saber, mano Papo 10 Papo 10, Maurício Papo 10 Papo 10 Certeza? Não é que eu queira ficar criando outra build, mano O bagulho tá maldiçoado, mano O bagulho tá no raio da fã e não cai, mano Ai, tirei print, eu vou postar lá no t-show depois, hein Que demora, jogador Essa quadra aqui tá meio bugada, mano Na sério, vai Zero de dois Olha isso, mano Fazer esquina, falta Vai, Bruxão Sai Jogar, vai, mano Não vamos perder pra esses moleques, não Pelo amor de genésio Pô, duas skins, legal, mano Não perde a bola, não Ah, meu cara tirou o braço Ah, meu braçalinho Muito solo Boa Ó, Thay Você instamina Meu amigo Nossa, mano O cara quase errou Isso Ó, Viana Me derrubaram aqui, ó Me derrubaram aqui, ó Ah, mano Ah, mano Devolou pra cima do cara caído, velho Que porra foi essa? Mata Demorou muito, velho Deu Boa jogada Beleza Mano, o maluco caiu Caiu de vacasinho Mano, eu com o Black não tem nada Como é que o maluco caiu? Mano, eu não tô recebendo a bola no ataque, velho Tipo, é ruim Sobe, sobe, Bressão Boa Boa Ah, mano Ah, maluco A ruindade dele atrapalhou a gente, velho Pois é Filho da puta Ah, não cai, velho É que arrevesse Porra Porra Todo fofinho, se mudou devagarzinho Boa Oh, bola, Lucão Porra Caralho Na hora certa esse Greenlight, viado Da onde que veio isso, velho? Me segurou, me segurou, me segurou Me segurou, me segurou Não tem como Tô vendo, tô vendo Ah, que parada Eu saí, só que eu achei que ele ia passar a bola Desesperaram Boa, Bressão Olha isso, mano O boneco, ele não tem a Ele não pula em cima da bola, não Ele pula de qualquer jeito Ele pula pra cima Pula em direção ao topo Sai Sai Sai, BR Viado Não faz com esse boneco não, viado Foi salvo agora Não sabia onde Mas os dois são sempre pesados, né? Tipo, stretch, mano De boa, mano É só se ele filtrar e não Nossa, o maluco é muito grande Let's clear, knock down, mano Os dois Ah, Bressão Não, mas de boa Sai Mas de boa O pessoal vai me ajudar, tá? Tipo assim, você vai Tentar segurar no push E eu vou tentar Dar topo, sei lá Tipo, ver o que a gente dá Pois é, hoje tá bom pra arremessar, inclusive Hoje tá tranquilo, a primeira partida que eu peguei É uma nuvem negra no bagulho Beleza Não Calma, que bateu Aí, ó Vamos ter calma Vai trocando isso Vai trocando isso Não é possível Boa Bota na frente, Jotinha Não, faz isso comigo Não vai aparecer nem Ah, mano Segurei pra frente, é o analógico, velho Boa, Lucão? Vai dentro Sua, porra Quer me matar no coração Não tô pra tocar pra você Ele não topou Sim, achei que ia dar 3 segundos Não, não tô pra tocar pra você, Bressão Mas ele não topou, não Ficou preso, tá ligado? Eu tive que manter a calma aqui E... Só o moleque trabalhar Só o moleque trabalhar Erra uma, erra uma Obrigado Difícil Difícil É, hoje o rebote que vai ser O rebote não tem como não O cara foi lá pra trás da tabela, velho Sacanagem isso aí Vai tá metendo bola hoje esse moleque, hein Puta merda, velho Isso que eu quero ver É, não te fui não, Jota Tenha paciência Upa ele Quase tive um AVC aqui, tanto que aquela flipou, mano Caralho, negão Precisa fazer essa porra? Caralho, gangbang, mano Se eu resguardar dois pivôs descer e dois capãs vai descer e tá fácil Sai aí, ó Caralho Sai aí, ó Tá o que aí? Hahahaha Mas o cara é bem mal jogada, amigo Nossa, o cara faz a mesma coisa o tempo inteiro Ô, Bressan, ajuda o Jota lá, pô Os dois são pivôs mesmo, eu tenho que segurar os dois, melhor Olha pra isso Olha pra isso Tá perdido Mas o cara tá me respeitando Cansadão, mano Estamina legal Boa, Lucan Tô fazendo pó Caralho, tá jogando demais Meu Deus do céu Vambora Vambora Não vi que era o cara Porra, Lucan Porra, Lucan Porra Ela foi pra todos Caralho, colchiva dele, colchiva dele comigo, Lucan Ah, tá solo Nossa, que negão bem chato Boa, boa Boa, boa Dobra dele comigo, Lucan Um de cada lado Um de cada lado Ah, mano Chegou Caralho Caralho O que é um? Ah, o que é uma história Fica Ah, cof... Porra Ah, vamo Dobra nele, Lucan Olha a história Para trocar o seu instante Agora a gente ganha Luxa Boa Vambora, Brissane Boa! Boa porra Já da minha quadra Já da puta Caramba Segureu os dois ali mano Jogou demais o Lucão do caralho mano Que isso Vem de dois big mano, não é fácil não